E aí Eu tenho que lotou a expedição Cara, posso ser sério pra você? Natru, esse jogo, mano, é uma desgrama, né, velho? É, a gente, tipo assim, tava todo mundo no Discord esperando a cauta foragida e tal Pra saber qual o servidor quer ter lá Cara, no momento que ele falou, todo mundo tela em tal Os caras já tava lá Então telou junto, tá ligado? Esse lance aí de lotou é porque os caras não quis colocar gente suficiente onde a contingente Porque eu garanto pra vocês, garanto Que é real, real time, simul, real time, trans, é, tá ligado? Transmission É transmissão real time, tá ligado? Não, e tá tudo bem, mas assim, então assim, não mete essa de ah, não sei o que Mano, tá ligado? Então sendo amassado aqui, é isso, tá ligado? Nunca foi um problema pros caras botarem a gente pra dentro, tá ligado? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.